E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que nos ouvem neste momento. Você que crê, você que não crê, de qualquer forma, nós estamos profetizando a bênção para todos. E quem crê, obviamente, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Mas o que a gente vai fazer? O fato é que Deus derrama as suas bênçãos para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, para aqueles que querem, para aqueles que têm essa convicção de que Ele existe e que se torna abençoador dos que o buscam. Olha, eu queria que você, que está me ouvindo neste instante, prestasse muita atenção, muita atenção a esse depoimento. Porque há muitas pessoas, muitas pessoas, neste instante, que não sabem mais o que fazer diante dos seus problemas de vícios. Você sabe que vício é um espírito. O vício é um espírito. E esse espírito, desgraçado, é o que leva a juventude à morte prematura. É o que leva a nação à destruição. Eu quero que você pare um pouquinho, ouça esse testemunho e nós voltaremos já já. Você foi viciado em o quê, Júnior? Eu fui viciado em tudo quanto é tipo de coisa que alterasse a minha mente. Drogas, no geral. Dá uma lista aí. Maconha. Comecei com álcool, maconha, cocaína. Fui para o crack. Do crack começou a aparecer no decorrer do uso drogas como papelão, que colava no pescoço e dava uma brisa. Balinha, êxtase, cola de sapateiro, aldol, apliquitil, gardenal com pinga, gardenal com conhaque. Tudo que me deixasse louco na brisa, essa é a palavra certa, na brisa da droga, eu aceitava. Vamos no crack. O que o crack fez na sua vida? O crack me tirou de dentro da casa dos meus pais, me levou para morar na rua. Eu via tudo como pedra. Eu olhava para as coisas e já avaliava quanto valia. Se me desse um celular, como o outro disse, se me desse um celular, eu já olhava para ele e falava, vê isso aqui, eu consigo duas. E o celular valia, às vezes, bem mais que mil reais. E se fosse para me vender numa loja de celular, eu conseguiria 500. Só que, às vezes, na madrugada, naquela correria toda, naquela euforia de vontade de usar, eu chegava para o traficante e falava, eu tenho celular. Ele olhava e falava, eu dou duas. Eu falava, não, mas eu dou uma e se quiser. Daí eu falava, não, então dá as duas. E não, agora se quiser eu dou uma. Daí eu ficava me humilhando ali constantemente até ele me dar uma e meia. Daí eu pegava aquela uma e meia e voltava a usar, depois voltava a fissura de novo, eu ia roubar, eu ia vender as coisas minhas. Eu cheguei a andar descalço, eu cheguei a andar como morador de rua, eu rasguei saco de lixo para comer, eu pedi esmola, eu cheguei num momento totalmente extremo do uso de droga. O craque me levou a conhecer a Cracolândia, o craque me ensinou a roubar, o craque me ensinou a... Até mesmo se me oferecessem dinheiro, que uma vez aconteceu de me oferecer um dinheiro para mim, uma usuária roubou, achou o esconderijo dos meninos onde eles guardavam drogas, eles descobriram que era ela, me deram 15 pedras de craque e eu quebrei os dois braços da menina, para ganhar aquela pedra, para mim consumir. E a usuária que eu quebrei o braço dela, quando ela me encontrou novamente, ela falou assim, eu falei para ela, eu quebrei os seus dois braços, eles iriam te matar. Ela, não, está tranquilo. E a gente foi, depois que ela se recuperou, ainda continuamos fumando pedra junto. Então, o craque, ele me tirou totalmente a liberdade. Eu tive, tenho sete internação, né? Tive sete internação. Igual a pouco, quando eu entrei, eu vi um pessoal ali de comunidade terapêutica, todos uniformizados. Eu também já cheguei a um ponto desse, de estar dentro de uma clínica de reabilitação, aonde, procurando meios e maneiras de nunca mais usar droga. Eu fui terapeuta de clínica, eu, dentro da clínica, eu era terapeuta, eu já fui diretor de clínica. Dentro da clínica, mesmo usando droga, eu me envolvi com meios de dependência química, porque era um meio, um refúgio que eu consegui arrumar. No meu caso, foi um refúgio para nunca mais usar droga, só que eu não consegui. Eu me recordei, hoje, ouvindo um testemunho de um menino, que a última internação que eu cheguei, que foi a sétima, eu cheguei e eles fazem a vistoria para a pessoa entrar, para ver se ela não tem droga. E eles perguntam, você realmente quer um tratamento? Eu falei, sim, quero. Daí eles disseram para mim, assim, se você realmente quer, a gente vai confiar em você. A gente nem vai dar uma revista em você, porque você está com um cheiro desagradável. Eu estava morando na rua, já fazia seis meses que eu não tinha um contato com um chuveiro, ou algo parecido. Eu falava para mim mesmo, para que tomar banho? Para que me arrumar se eu vou usar crack? E eu gostava de usar o crack escondido no meio do mato, porque quando eu fumava a primeira pedra, aquilo me dava uma lincinação terrível, porque eu achava que a pessoa que estava fumando comigo do meu lado ali, o cachimbo na mão dela virava uma espada de fogo, e aquilo eu achava que ele ia me enfiar, ele ia me matar. Então, eu cheguei a ouvir vozes, eu cheguei a surtar, eu fiquei louco. Andar como morador de rua, cabeludo, barbudo, pedindo dinheiro para a rua. O cachimbo que também chama bóris, né? O cachimbo na Cracolândia, eles chamavam de bóris, né? Então, quando eu cheguei na Cracolândia, eu estava com dinheiro, eu estava com muita roupa, eu comecei a fumar diversas pedras. Quando chegou na Trigé, 300 pedras que eu já tinha fumado naquele cachimbo, todo mundo queria roubar de mim o meu cachimbo. Daí que eu descobri que o meu cachimbo era valioso lá dentro, porque dentro dele fica a resina do crack, e eu já não conseguia mais puxar a fumaça, porque dentro tinha muita resina. Daí eu descobri que raspando o cachimbo, ele ia virar novamente, eu conseguiria fumar aquilo de novo. Daí foi onde eu comecei, arrumei um real na época, comprei um pouco de gasolina, joguei, limpei bem o meu bóris, né? O meu cachimbo, e ali eu consegui ficar fumando mais um dia inteiro, e depois eu fui descobrindo que após fumar o crack na lata, eu conseguia raspar a lata também. Daí eu arrumava quantos centavos, usava quantos centavos na lata de um, pegava a minha pedra de um aqui, outro ali, outro aqui. Se você está curado, tem quanto tempo? Vai fazer dois anos. Não tem vontade, nada? Vontade nenhuma, graças a Deus. Está livre? Estou livre, estou curado. Pagou quanto? Paguei nada. Deus abençoe. Você está vendo, minha amiga, meu amigo, testemunho glorioso, maravilhoso, desse rapaz, que aparentemente não tinha solução para o problema dele. Não havia outra saída, senão a morte. Mas, o poder da fé, o poder da palavra da fé, o espírito da fé, o espírito da certeza, o espírito que faz a gente crer em Deus, esse espírito arrasa qualquer espírito de vício. Não há espírito de vício que consiga vencer o espírito da fé. Por isso é que nós insistimos as pessoas virem aqui, nas Vão Dias 1800, em Santo Amaro, às três da tarde, no sábado ou no domingo. E pode vir nos dois dias, não paga nada, você pode vir até todo dia. Mas, sábado e domingo, às três da tarde, nós temos um trabalho, uma terapia, um tratamento de fé, de certeza. Nós passamos, nós transferimos o nosso espírito para as pessoas fracas, débeis, as pessoas viciadas. E quando o fazemos, quando nós passamos do nosso espírito, quando as pessoas bebem do nosso espírito, do espírito que Deus nos deu, então elas ficam livres da maldição do vício. É, porque esse poder que o senhor está dizendo, chamado fé, que entra no organismo dela, que entra no corpo dessa pessoa, tem condições de neutralizar, de arrancar esse espírito que vem matando essa pessoa aos poucos. E, na sua maioria, pessoas que já buscaram em clínicas como ele buscou, pessoas que já buscaram em terapias, em grupos de autoajuda, pessoas que sempre ouviram aquela tese, aquela expressão, o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. E porque sempre ouviram isso, na sua maioria, acabaram se entregando, se rendendo à dependência química, se entregando aos vícios. Agora, uma coisa importante saber, você que está me ouvindo nesse momento, que não sabe como começa o vício, o vício começa com uma palavra. é uma palavra. Uma palavra, um convite de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa que é legal. Essa palavra que o amigo traz para você experimentar, o crack, ou a cocaína, ou a maconha, seja lá o que for, essa palavra, ela vem carregada do espírito da pessoa que convida você. Então, a pessoa que convida você para usar a droga, ela tem o espírito do vício. E quando ela convida, o espírito do vício vai junto com a palavra. A pessoa aceita aquela palavra, a pessoa que é fraca, a pessoa que é fraca, de mente, aceita aquela palavra, e experimenta o crack, ou seja lá o que for. E aí, uma vez que ela experimenta, ela é picada, ela é infectada pelo espírito do vício, aí ela passa a ser dependente química. E o que nós fazemos na Igreja Universal do Reino de Deus é justamente o oposto. Nós passamos, nós transferimos o espírito que Deus nos deu para a pessoa dependente química. Nós passamos, nós transferimos para as pessoas a nossa força, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção. O que acontece, então? O espírito que nós transferimos para as pessoas viciadas faz com que os espíritos dos vícios, os encostos, quaisquer que sejam os encostos, qualquer que sejam os vícios, eles são aniquilados, eles são neutralizados pelo poder, o poder da fé. Por exemplo, quando eu falo com você nesse momento, você está sentindo aí, eu sei que você está vibrando aí, porque a palavra que eu estou falando, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem do trono do Altíssimo. Você sabe, eu disse ontem, que a palavra tem poder. A palavra tem poder, seja para matar, seja para dar vida. Quando ela vem de Deus, é para dar vida. Quando vem do inferno, é para matar. A palavra que a pessoa ouve no convite para usar droga é do inferno e faz a pessoa ficar viciada. Mas a palavra que vem da boca de Deus neutraliza qualquer palavra do inferno. Pode vir um inferno inteiro que não pode, que não tem condições de prevalecer, porque o espírito da fé é que faz neutralizar acabar, arrasar com qualquer espírito do vício. É aí que a mãe, o pai, a esposa tem que parar agora e pensar. Eu aguento sofrer mais um pouco? A senhora aguenta sofrer mais um pouco? Dá para suportar, administrar esse problema de vícios mais um pouco? Porque se você diz assim, não, eu não aguento mais. Eu não suporto viver nesse tormento chamado vícios nem mais um minuto. não dá para viver nem mais um segundo. Eu preciso da cura desse vício. Então é aí que ela tem que vir para esse tratamento com esse espírito. Porque aqui não vai ser mais uma tentativa. Aqui nós não vamos passar para ela mais uma informação. Nós vamos, lá na raiz, arrancar esse espírito do vício para que a vida dela, então, seja mudada por completo. Então, todos os sábados às três e aos domingos às três horas da tarde. Quer dizer, sábados e domingos às três horas da tarde. Em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você pode fazer esse tratamento gratuito. Você não paga absolutamente nada. É zero. Gasta nada. Nada. A não ser a passagem que você, obviamente, vai para chegar até o templo. Mas, você fique sabendo que da forma como o poder de Deus está em nós para ajudá-los, então, esse poder vai ser transferido para você e você vai ficar livre dessa droga que se chama craque ou seja lá o que for. porque vício, minha amiga, meu amigo, é um espírito. Vício é um espírito. E porque é um espírito, só pelo poder do espírito de Deus é capaz de arrancá-lo, de neutralizá-lo. Então, nós insistimos para as pessoas viciadas, os cracudos, as pessoas que vivem na base da droga para virem, porque quem tem o espírito de Deus quer ajudar. Quem tem o espírito de Deus quer libertar os aflitos. Por que que você está convidando as pessoas para virem aqui nesse tratamento no domingo, às três da tarde, ô bispo Formigone? Porque eu fui ajudado. Esse tratamento, primeiro, funcionou em mim. Ele deu certo em mim. Eu fumava 40 pedras de craque numa noite. Eu cheirava um prato de cocaína. Então, nós falamos de algo que vivemos e sabemos o que você, que é dependente químico, está vivendo. Sabemos o que a família está passando. Então, por isso, esse interesse, esse desejo de fazer com que essas lágrimas, elas cessem. porque as lágrimas que existiam, o amargo que existia na minha vida cessou. Assim como fui curado e recebi de graça, nós queremos naturalmente ajudar essas pessoas. Então, sábados e domingos, às três da tarde, em qualquer igreja universal do reino de Deus. Se você quiser vir aqui, onde o bispo Formigone vai estar atendendo você neste domingo, o bispo José vai estar também atendendo você no sábado. O José trabalha no sábado e o Formigone trabalha no domingo nesse tratamento. E eles estão atendendo uma hora antes da reunião começar, do tratamento começar. Eles atendem as pessoas para saber o grau, a situação de cada um. Para que, então, na hora da ministração da palavra do Espírito, essa pessoa ou as pessoas venham receber o livramento. Então, neste sábado e domingo, às três da tarde, em todas as igrejas universal do reino de Deus. E hoje, especialmente, nós estaremos aqui à noite, às oito horas, começando a reunião às oito em ponto e terminando no mais tardar às nove e quinze para dar a chance para você chegar em casa e poder assistir os milagres de Jesus na Rede Record. Então, minha amiga, meu amigo, você é o nosso convidado. Nós estamos apostos para ajudar aqueles que querem ajuda. É lógico, se a pessoa não acredita, então ela esquece. Esquece o que nós estamos falando. Mas se ela acredita, então venha. Nesse mundo, existem dois tipos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Então, nós estamos tocando a trombeta, nós estamos chamando, nós estamos convocando, nós estamos convidando os que creem. Os que não creem, paciência. A pessoa tem, às vezes, tem fé para usar as drogas, mas não tem fé para buscar a solução dos vícios com Deus. É uma coisa engraçada, mas nós estamos aqui convidando os que creem. Se você crer, então venha conosco. Nós estaremos hoje de prontidão para ajudar você. Porque mesmo que o que não seja sábado, hoje como quarta-feira, hoje você talvez diga assim, puxa, mas eu tenho que esperar até sábado. Não, você pode vir hoje. Você pode vir hoje. E se você vier hoje, qualquer horário aqui na João Dias, 1800, o bispo Formigoni estará disponível para atender você, para conversar com você e também o José. Porque os dois que foram viciados durante muitos anos no crack, etc., hoje estão disponíveis, estão trabalhando exclusivamente para ajudar as pessoas que estão vivenciando as drogas. E, obviamente, eles estão de segunda a segunda aqui na Avenida João Dias, 1800, para atender as pessoas sofrendo. se você está passando uma crise, uma crise ilimitada de problema de drogas, então, hoje, você pode vir e eles vão atendê-lo. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.